Boa tarde, pessoal. Hoje o vídeo é sobre toalhas. Não, a UMO não me paga nada, nem a Lusoforme, não, ninguém me paga nada. O meu canal é totalmente particular, não tem patrocínio de nenhuma marca, nenhuma, nenhuma. É tudo desvinculado. Então se presta, presta. Se não presta, vocês vão ver que não presta. E a gente vai recomendar aí, tudo mais. Então não temos nenhum vínculo contra isso. Toalha de banho. Hugo, minha toalha de banho, eu me seco uma, duas vezes, ela fica fedida. Por que que ela fica fedida? A toalha de banho, ela fica lá no banheiro. Secou, pendura no box, pendura no pendurador de toalha. O que que acontece? Ela vai pegando a umidade do banheiro. Todo mundo sabe o que que acontece dentro do banheiro. E se você não tem o costume de colocar a sua toalha de banho e tomar sol, você precisa caprichar na lavagem. O que que eu falo de caprichar na lavagem? O Lusoforme, pra você, a opção fungicida, ele traz um asterisco aqui, que você precisa usar ele puro. Então, pra você eliminar fungos, você precisa usar ele puro. Então, por exemplo, um box de banheiro, alguma coisa assim, você pode jogar ele puro lá, dar uma esfregada e deixar ele agir um tempo. Eu já fiz teste de cor com o Lusoforme em vários tipos de tecido e ele não desbota nenhum tipo, nenhum dos tipos que eu testei ele desbotou. Então, você pode colocar isso aqui dentro da máquina pra lavar todas as suas roupas, roupas de academia, pra tirar cheiro de braço, cheiro de suor e tudo mais. E pode usar também pra lavar toalha de banho, gente. Isso aqui pra lavar toalha de banho é ótimo. Então, se a sua toalha tá com mau cheiro, o que você vai fazer? Você vai caprichar na dose de Lusoforme e vai dobrar a quantidade de sabão em pó. Ah, Hugo, mas eu não gosto de usar sabão em pó. Gente, tem certas coisas que você só vai resolver usando sabão em pó. E não adianta falar, ah, em tal mercado lá tem isso daqui. Gente, eu moro no interior e aqui a coisa mais difícil que tem é você encontrar sabão em pó, sabão líquido diferente. Então, de vez em quando eu dou um pulo no Paraguai, eu trago umas marcas de sabão mais requintadas, que tem um bom renome lá fora, só que não adianta a moça ficar explicando, falando isso aí no vídeo. Olha, usa esse aqui porque esse aqui é bom pra esse tipo de roupa. Não adianta. Sendo que aqui, você encontra homo em todo lugar, seis reais o quilo. Então, a toalha de banho dobra a quantidade de sabão na lavagem. Ah, Hugo, mas a minha máquina espuma muito. Bom, se ela tá espumando muito com um monte de toalha, então você já tá colocando bastante sabão pra lavar a toalha de banho. A única coisa que você precisa fazer é usar o Lusoforme. Então, adiciona. Usa a própria tampa como medida. Três, quatro, cinco tampinhas. Então, eu aqui uso aquelas toalhas banhão grandes, eu costumo colocar uma tampinha por toalha, quando elas estão com mau cheiro, o que não é sempre. Então, não é uma coisa que você precisa usar toda a lavagem. Apesar de, se toda a lavagem você vai colocando um pouco, você já vai mantendo pra evitar chegar uma hora e falar, não, agora eu preciso lavar minhas toalhas com água quente, com um monte de sabão e coisa assim. Ah, Hugo, e tira manchas? Gente, tira manchas pra mim é um negócio que foi feito pra fazer você gastar mais dinheiro. Então, compensa você comprar o dobro de sabão em pó do que comprar um pote de tira manchas, que quem usa tira manchas sabe o quanto aquilo é caro. Vênish, o Omo, se eu não me engano tem tira manchas da Lusoforme, enfim, tem trocentos tira manchas aí no mercado. Voltando pra toalha de banho. Dobra a quantidade de sabão, uma tampinha de Lusoforme, uma tampinha de Lusoforme pra cada duas toalhas dessas menores e máquina nelas. Ah, e quem que vai dar conta de enxaguar? Gente, se você precisa... as suas toalhas estão fedidas e você vai começar agora o processo de tirar todo esse cheiro das toalhas, você vai precisar fazer de dois a três enxagos e por favor, por favor, não enche as toalhas de amaciante. Amaciante fede as toalhas. Aí você deixa a toalha lá no box com puro amaciante. O amaciante é o que? Gordura. Mais a gordura do corpo. Vai acontecer o que? Vai encruar a toalha de banho. Ah, Hugo, mas a minha toalha de banho não tá ficando macia. Gente, a toalha de banho, ela fica macia de acordo com o tipo de toalha de banho e de acordo com a lavagem. Então, se você usou o dobro de homo, fez dois enxagos, você ainda acha que tá sentindo o cheiro de sabão em pó, reprograma a máquina, coloca fazer mais um enxague e coloca meia tampinha de amaciante pra uma máquina cheia de toalha. Ou uma tampinha, se você achar que a sua máquina é muito grande. Mas no máximo, que é só pra dar aquele cheirinho. Enxague a centrifuga e varal. Quanto mais sol a sua toalha tomar, menos mau cheiro ela vai ter. Só que aí entra um porém. Quanto mais sol ela tomar, mais dura a sua toalha vai ficar. Quem tem lava e seca, igual a minha mãe, o que que ela faz? Ela já usa lusoforme, ela dobra a quantidade de sabão, ela faz quatro enxagues na front load, gasta pouca água. E ela seca as toalhas meia hora. Então ela já coloca lá, lava toda a toalha, coloca o ciclo de meia hora e deixa secar. Esse tempo que ela tá ali, ela dá uma maciada nas fibras da toalha. Aí ela tira e joga pra tomar um sol e terminar a secagem das toalhas. Resolve muito demais. Ah, o ganho não tem lava e seca. Se a sua lavadora é top load, o fato das toalhas estarem imersas em água ali, água em abundância dentro da máquina, já solta a fibra do tecido. Então você tem toalhas mais macias. Agora, uma coisa é certeza. Front load te dá toalha dura. Ah, Hugo, mas e aí, o que que eu faço? Eu vou, eu compro uma front load, mas eu vou ter toalha dura. Você economiza muita água, você economiza sabão, você economiza muita coisa com uma front load. Só que toalha, pelo tombamento, de uma ficar esfregando na outra, isso aí não amacia as fibras. A única solução é uma secadora. O vídeo, eu separei quatro lavadoras, 13, 16 e 17 quilos e uma brastemp antiga que eu recém adquiri. Só pra, porque eu tinha mais toalhas pra lavar e não cabia nas três. Ressalvas durante o vídeo. Na de 16 eu adicionei mais uma toalha de banho e na de 17 quilos eu adicionei, eu diminui o nível de água. Então nós começamos o nível de água no baixo e depois passamos pro médio, pra ver como a lavagem ia desenrolar. É isso aí pessoal, qualquer coisa, clica aí, deixa um comentário. Se não gostou também, aperta em não gostei e resolvam os problemas. Até mais pessoal. Continuando, vocês já viram a introdução. Então eu tenho aqui quatro tambores de toalha. Esse aqui tem 3,9 quilos. Então eu vou carregar a nossa miga. Não são todas toalhas banhão, então eu espero que o negócio se movimente mais. Cheia, faltou só um rosto. Pronto. Eu vou deixar no nível máximo, ciclo normal, sem turbo agitação, duplo enxágue e reutilizar água. 4,2 quilos. Vou carregar a LPR16. Eu acredito que caiba mais uma toalha aqui. Mais. Eu vou, peraí. Vou pôr só mais um rosto aqui. Beleza. Nível máximo, normal, turbo, duplo enxágue e reutilizar água. Para a nossa colega de 17 quilos, eu separei 5,2 quilos de toalha. Nível máximo, normal, e essa é a minha última aquisição. Um abraço-tempo total 7. Ela veio com dual action, não sei se era ele ou dela mesmo, eu sei que não estava legal, eu troquei para o multifuncional. Para a nossa amiga aí de 7 quilos, que já é da época que o Inmetro fazia os testes e mentia a capacidade, eu coloquei 2 quilos e meio de toalha. Digamos que as toalhas mais sujas, eu deixei para ela. Porque eu tenho certeza que ela vai fazer alguma coisa, bom, eu acho, né? Então eu vou colocar no ciclo pesado, função centrifugar, turbo performance, nível máximo. A tampa dela está em remendos. Ai, a pressão está fraca porque as 4 estão ligadas na mesma torneira. Eu preciso fazer duas ressalvas no vídeo. Uma é que aqui eu vou adicionar mais uma toalha de 900 gramas, um banhão. E que a LPR 17 não vai começar no nível máximo, ela vai começar no médio, para a gente ir ajustando o nível de água. A total 7 encheu, vou aguardar as outras encherem. Todas as lavadoras encheram, eu vou adicionar o sabão, conforme formos começando a lavar. Duas pazinhas e meia, eu acho que é pouco, mas depois a gente vê. Então, nível normal, ela agitação normal, ciclo alto, sem o turbo, que a performance dela parece ser melhor a rotação do cesto. Então eu vou ligar. 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 Ok. Lavadora 2. Lembrem que eu adicionei uma toalha de 900 gramas. 100 gramas de sabão. 150 gramas de sabão. Então eu vou ligar. Então eu vou ligar. Então eu vou ligar. Então eu vou ligar. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, já deu. A ressalva que eu fiz, que eu mostrei, eu passei para o nível médio. Então eu vou iniciar a lavadora. E se eu achar que é pouca água, eu aumento o nível. Eu vou fazer o nível. Eu vou fazer o nível médio. Eu gosto de lavar a toalha assim. Assim, não do jeito que a Panasonic lava. Eu já expliquei. Para mim, o agitador da Panasonic é muito agressivo e ele puxa fio de toalha e ele desgasta mais a roupa. Como esse agitador é bem arredondado, você pode lavar o tanto de toalha no nível baixo que você quiser. A gente sabe que se socar a roupa mais a toalha aqui vai virar o que? Vai virar merda. Ela não vai conseguir rodar a roupa. Ela não vai conseguir rodar a roupa. Vai ficar a roupa de cima em cima, de baixo em baixo e só vai lavar o que está embaixo. Apesar que eu acho que você devia subir um nível. Um só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, minha filha. Decidiu o que é da vida. É quatro minutos cada uma. Está perdendo seu tempo. Não vai parar nunca mais de encher. Vou voltar para o médio, porque senão daqui a pouco vai transbordar de água. Não vai transbordar, mas o tanto de água que está colocando. Agora sim. Vamos lá. 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 Ai, chega. Então, chegamos aqui na total sete. Está ótimo. Como é pequenininha. Ciranda, cirandinha. Vamos todo cirandé ficar rodando em volta do cesto até enrolar no agitador. Pelo menos a gente sabe que é eficiente. Vamos lá. 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 Aqui começou, já desceu e já voltou, hein? Vamos lá. 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 É isso aí pessoal, vamos aguardar um enxágue. Começando a centrifugação intermediária. Eu passei ela para o centrifugar porque deu ruim aqui no timer, me perdi. Aqui começou. Aqui também. E aqui também. Agora esse tempo a gente sabe como é. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aquele peão girava, 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 girava devagar. Olha isso, vai parar. Ó, não parou. E aí O LPR16 já está em velocidade máxima nas rampas. O LPR17 eu acho que também já está. O LPR17 já está em velocidade máxima nas rampas. O LPR17, o LPR17, o LPR17, o LPR17, o LPR17. O LPR17, o LPR19, o LPR16, o LPR17, o LPR15, o LPR17. Vamos lá. E nada daqui de chegar em velocidade máxima. Vamos lá. Vamos, minha filha, centrifuga essas toalhas. Vamos lá. 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 Ó, foi para a massa Parou Arruin A raiz 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.